Tá quase chegando a hora da gente assistir Soul, o mais novo filme da Pixar. Gente, olha, é o seguinte, o filme vai sair no Disney Plus no dia 25 de dezembro como um presente de Natal pra todo mundo, e eu tive a incrível honra de já assistir o filme. Sim! E além disso, eu tive a chance também de conversar com três pessoas muito importantes no filme, que é o diretor Pete Docter, o co-diretor Ken Powers e a produtora Dana Murray. Então, eu tenho uma entrevista bem bacana pra mostrar pra vocês aqui. Daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre o filme pra vocês já se prepararem antes dele sair, então fica que até o fim tem muita coisa boa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal pra você não perder o vídeo da nossa crítica que vai sair também um pouquinho antes do filme. Então, pra você já se preparar duplamente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Soul é o novo filme do Pete Docter, e se você não conhece esse nome, você com certeza conhece o trabalho dele, porque ele é o diretor de Divertidamente, de Up, esses dois foram vencedores do Oscar de Melhor Animação, e de Monstros S.A. também. Então, você com certeza já assistiu o trabalho dele. Ele começou na Pixar bem cedo, em 1990. Ele saiu basicamente direto da universidade já pra Pixar. Ele foi o décimo empregado da empresa, tipo, o décimo de toda empresa ele foi o décimo. E ele foi apenas o terceiro animador. Então, ele tá lá desde muito tempo. Apesar dele ter sido diretor apenas nesses filmes que eu citei, ele trabalhou em diversos outros filmes como animador, em história também. Então, ele contribuiu desde o primeiro Toy Story até os filmes de agora. E ele se tornou o diretor criativo da empresa. Então, cara, o Pete Docter, ele não é qualquer coisa não. Foi ele que apresentou a parte da Pixar no dia do investidor da Disney, já mostrando algumas novidades que a gente pode esperar no futuro. So é o primeiro filme da Pixar que tem um protagonista negro, que é o Joe Gartner. Então, era importante trazer uma voz que representasse isso também no filme. O filme já tava em desenvolvimento há um tempo. E eles trouxeram o Camp Powers pra ser o co-diretor e co-roteirista. O Camp Powers, ele é um aclamado escritor de peças. Ele fez o One Night in Miami, que tá até sendo adaptado agora em filme, dirigido pela Regina King. E ele também já escreveu episódios de séries, como o Star Trek Discovery. E ele foi chamado pela Pixar pra fazer parte aí de Soul, pra trazer essa voz do Joe especificamente. E também trazer bastante do que é ser um morador de Nova York. E ele falou um pouquinho sobre isso na nossa entrevista, que vocês vão ver já já. Além de trazer o Camp Powers pro filme, eles criaram um Culture Trust, que foi basicamente uma equipe de empregados da Pixar e de outras pessoas também, pra meio que dar ideias e contribuir também, dizer se isso tá ok, se não tá ok. Em relação à representatividade negra, diretamente sobre as pessoas que a gente vê no filme, na animação. Porque a gente tem o Joe, mas a gente tem várias pessoas também ao longo do filme. E a Pixar e o Pit Doctor, eles queriam trazer essa voz diretamente para o filme. Uma coisa muito bacana, que foi contribuição direta do Camp Powers, foi a cena na barbearia. Que ele tava pensando, tava pensando, essa ideia vinha sempre à mente dele. E ele decidiu compartilhar com as pessoas, né, e dizer o que vocês acham, se o Joe precisa ir na barbearia e fazer um corte de cabelo, e trazer realmente esse cenário que é tão verdadeiro ali na comunidade negra. Outro elemento muito importante de Soul, é claro, é a música. E ela é dividida em dois aspectos no filme. Primeiro a gente tem o jazz, que é a parte do Joe, a parte, assim, importante de Nova York também. E essa parte é feita pelo John Batiste. Ele que faz as composições originais do filme e faz alguns arranjos também específicos para o filme. Ele é um artista já indicado ao Grammy, e ele também faz parte da banda que toca no programa do Stephen Colbert. E, cara, a música dele é muito boa. Eu indico até que vocês vão atrás do próprio trabalho dele fora de Soul, porque vale muito a pena. And I think to myself, Self. What a wonderful world. A outra parte é a música do The Great Before, que é aquele mundo das almas, aquele mundo etéreo, e toda a parte que não está em Nova York, basicamente. Essa parte, que é a trilha sonora original, é feita pela dupla Trent Reznor e Atticus Ross. Pra quem não sabe, essa dupla faz parte da banda Nine Inch Nails, e eles começaram no mundo da trilha sonora de filmes, logo com a rede social do David Fincher, que lhes rendeu Oscar. Então, não é pouca coisa. E eles também fizeram a trilha do recentemente aí do Fincher, e, basicamente, tendo Soul e Mank quase ao mesmo tempo, dois trabalhos muito bons. Essas três curiosidades que vocês já viram foram tópicos do que eu conversei com essas três pessoas maravilhosas com que eu tive a oportunidade de falar. Então, vejam agora a minha entrevista com Peach Doctor, Ken Powers e Dana Murray. Hello, nice to meet you, guys. I'm very excited for everyone to see this movie. And from the first image, from the first trailer, we kind of can see that this is a Pixar original. It really tells us that. And can you tell our audience where the idea came from and how long you have been developing it? It's been about, well, it was about a four and a half year process. So it's five years ago we started, and it started with the idea of looking at our kids. And my son is 23 now, but I look back and go, I could kind of see who he was, even like the day he was born. And asking, how is that possible? How do we, where did that personality that we all have, where did that come from? And so this film looks into our, the origins of who we are and what we're meant to be doing with our time here. The Great Before is a big part of the movie, but we also have New York, which we could see from the beginning as well, from the first trailer, that was going to be a big part. And Kemp, as I understand, you are from New York, right? So how was it for you to try to bring those elements, not only from New York, but from the specific community that Joe belonged to? I mean, that was what, that was really exciting for me. I mean, look, it's my hometown. And, you know, New York isn't just one place. There's five very distinct boroughs. It was really great knowing that working with Pixar, we have an opportunity to bring such a level of detail that a native New Yorker like myself would recognize where Joe was in the city, by borough, where he was. And also New York, like a lot of great cities, is defined as much by its people as the places that are there. And we really brought a wide range of different looks, skin tones, complexions, ethnicities, to like the background characters, to elements that you don't even pay attention to, down to like the gum on the street or the graffiti and the messages on certain buildings. So for me, it was kind of like a dream to have the first Pixar film you work on be set in your hometown and to be part of the process of trying to bring realism and authenticity to that. It was just fantastic. A big part of the movie is music. And one of the things that most got me interested was the fact that you guys combined the score from Trent Reznor and Atticus Ross with the music from John Batiste. And I thought that was like a very unique combination. I wouldn't think about it. Like this would be something that I would think about this movie. But why did you guys think that these three very talented people were the ones to do that? Well, we were, I mean, we wanted the two worlds, the soul world and New York City to have such contrast, not only visually, but, you know, with the sound and the music. And so, and once we, once we landed on jazz, Joe being a jazz musician, John Batiste's name rose to the top immediately. And as soon as we met him, it was like kind of love at first sight. Just like, he brings so much joy to every room he's in. And then Trent, Trent Reznor and Atticus Ross, like their music is so ethereal and it was everything that we wanted the soul world to sound like. And so they were like the perfect choice there. Guys, I'm very excited for the movie to come out and I'm very excited for it to come as a Christmas present. So congratulations beforehand for all of that and thank you for your work. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Can we give a shout out to Alice Braga, who we love working with? Yes, yes. Fantastic. That's amazing. It was incredible. Hi, guys. These three people are wonderful. It was very nice to talk with them. A Dana, ela dá um salve aí pra Alice Braga no final da entrevista porque a Alice Braga, ela faz parte do filme. Ela é uma das vozes dos conselheiros lá no The Great Before, no The Youth Seminar. Então é muito bacana porque a voz dela tá bem calma, assim, bem pacífica. Então é bem bacana de ouvir. E não só ela, esse filme tá repleto de games, assim, de vozes que talvez se você não tiver prestando atenção nem chegue à sua mente, mas tá muito bacana. No Mundo das Almas, a gente também tem a personagem chamada Terry, que é basicamente a pessoa, na verdade, pessoa não é exatamente o nome, mas o ser que está controlando ali a passagem das almas para o além, basicamente. E ela vai atrás do Joe porque o Joe, claro, ele não quer ir para o além. E essa personagem é interpretada pela Rachel House, que vocês podem até não conhecer de nome, mas vocês com certeza já ouviram ela porque ela faz a avó da Moana lá no filme. E ela também participa de todos os filmes do Taika Waititi, então vocês viram ela em Thor Ragnarok e vocês viram ela na incrível aventura de Rick Baker também. E é isso, a voz dela tá muito boa, esse personagem é muito bom. A gente tem também o David Diggs lá de Hamilton, ele faz um personagem bem engraçadinho. A gente tem também o Guernard Norton, que é um apresentador britânico e ele faz o Moonwind. Ele tá muito bom, sério mesmo, quem tá acostumado a ver ele no programa dele vai se divertir bastante. A gente tem o Questlove, que ele é um músico também muito relevante, ele faz parte da banda The Roots, ele também tá no filme. A gente tem também a Angela Bassett com a artista Dorothea Williams e essa voz dela, meu Deus, muito boa. E claro, as vozes principais é do Jamie Foxx como o Joel Gardner e a Tina Fey como a Alma 22. Gente, o elenco de vozes desse filme está sensacional. Algo muito importante se falar também sobre Soul é o estilo bem específico que o filme tem. Duas das maiores influências do filme foi a animação original de 1961 de 101 Dálmatas e também o trabalho do cartunista Ronald Cyril. A gente vê logo de cara que Nova York tá representada muito bem, parece bem realista, mas quando a gente presta um pouquinho mais de atenção dá pra ver que os prédios eles têm umas formas um pouquinho não tão assim perfeitas, um pouquinho perfeito que acaba sendo até mais visualmente interessante de se olhar. Eles também pegaram a influência do 101 Dálmatas em questão de sempre o que tiver em cena ser foco direto. Então eles animam o personagem pra realmente chamar a atenção do espectador pra que você não fique se distraia muito facilmente. E gente, o The Great Before está sensacional. O estilo do Mundo das Almas é incrível. O jeito que eles trouxeram as almas sem parecer fantasmagórico é muito original. E cara, toda a viagem do Joe não vou falar muito sobre isso vocês vão ver mas toda a viagem do Joe ali no Mundo das Almas é muito lindo, muito lindo. Algo bem interessante que vocês também vão ver na série documental que vai sair no Disney Plus por trás da Pixar é algo bem bacana porque existem esses personagens que são os conselheiros que um deles é interpretado pela Alice Braga e eles são tipo criaturas feitas de, assim, linhas como se linhas tivessem vida. E aí, uma das pessoas que trabalham lá na Pixar ela fez esculturas de arame pra representar esses seres e gente, perfeito. A gente já tem um vídeo aqui no canal da visita da Marina à Pixar e a gente aprendeu muita coisa sobre como eles funcionam lá então se você ainda não assistiu esse vídeo foi feito na época de dois irmãos e tem muitos detalhes de como se faz a animação da Pixar. Se você não assistiu tá o link aí na descrição e aqui em cima também. Vocês já viram aí cinco curiosidades vocês já viram a entrevista mas vou fazer um bônus aqui uma curiosidade bônus porque junto com o Soul vai sair e o Curta toca ele faz parte do projeto da Pixar Spark Shorts que está sendo lançado diretamente no Disney Plus então vocês sabem que sempre que tem um filme da Pixar tem um Curta que acompanha também então como o Soul em vez de sair nos cinemas ele tá saindo no Disney Plus esse Curta também vai sair junto no mesmo dia 25 de dezembro no Disney Plus esse Curta é muito fofo ele tem a história de um coelho que quer fazer uma toca pra ele debaixo da terra e tem vários animais ali também que são basicamente os vizinhos desse coelho só que ele não quer ajuda de ninguém pra fazer a própria toca dele então ele vai enfrentando problemas e aí eventualmente ele vê que ele vai precisar de ajuda é bem fofo tem o estilo 2D o que acaba sendo diferencial também nessa época e eu achei muito lindo também tive a chance de assistir já é muito lindo então quando sair no Disney Plus assistam também então é isso gente espero que vocês tenham gostado aqui das curiosidades da entrevista eu adorei falar com essas pessoas e também adorei os dois filmes em breve vai ter crítica no canal sobre Soul então fiquem ligados aí e novamente se inscreve se você ainda não é mais inscrito não se esquece aí de deixar nos comentários o que você achou de tudo isso e claro se você gostou desse vídeo joga o like e a gente se vê na próxima e a gente se vê e a gente se vê